Livro, Como ser dirigido pelo Espírito de Deus, de Kenneth Hagen, Continuação do Apêndice 2 A importância de romper em oração Quando você tem um fardo ou uma direção para orar, é importante se render àquela direção e orar até que você tenha rompido. Quando você faz assim, experimenta a vitória. Anos atrás, li o testemunho de um missionário chamado Irmão Bolli, em uma revista do Evangelho Pleno. Depois tive a oportunidade de ouvir o pregar em uma igreja em Dallas. Na mensagem, ele reiterou seu testemunho. O Irmão Bolli e sua esposa saíram como missionários para a África no início de 1920. Eles foram ao coração do continente africano e construíram uma missão para uma tribo nativa. Certo dia, uma tribo vizinha sequestrou sua filha de seis anos. O Irmão Bolli conhecia os costumes dessas tribos. Ele disse Antes de chegar lá, nós podíamos sentir um cheiro terrível. Eles tinham por hábito caçar um animal e matá-lo. Quatro ou cinco mulheres da tribo tinham de prepará-lo. Então, eles penduravam esse animal em uma haste na entrada do território da tribo. Todos os que entravam tinham que pegar uma faca, tirar um pedaço do animal e comer. Se você não comesse, as mulheres que tinham preparado a carne seriam mortas. Naquele clima quente e úmido, a carne tinha apodrecido. O Irmão Bolli disse ao seu intérprete Vamos ter de comer um pedaço daquilo. Não queremos que as mulheres sejam mortas. Jesus disse Um dos sinais que acompanharão os crentes é que se eles comerem algo mortífero, aquilo não lhes fará mal. Suponho que se nós comermos algo mortífero, isso também não lhes fará mal. Então nós dissemos Em nome de Jesus E tiramos um pedaço daquela carne apodrecida e estragada. Comemos um pedaço e aquela carne nunca nos afetou. Fizemos um trato com o chefe daquela tribo. Irmão Bolli disse Nós trocamos com eles algumas bugigangas, colares e outras coisas pela garota. Mas a noite caiu sobre nós. Era perigoso viajar pela selva à noite, por isso o Irmão Bolli e seu intérprete passaram a noite na cabana de hóspedes da tribo. À meia-noite eles foram acordados com o som de tambores. O intérprete disse ao Irmão Bolli Isso quer dizer que estamos mortos. Essa é a ode aos mortos. Ocorreu ao chefe que eles não tinham que nos dar a garota. Eles poderiam simplesmente nos matar e tê-la de volta. Os dois homens ouviram os membros da tribo se movendo ao redor da cabana deles. Sabendo que estavam para morrer, entregaram-se as mãos de Deus e saíram. O Irmão Bolli disse O Irmão Bolli perguntou ao seu intérprete o que os guerreiros estavam dizendo. O homem respondeu Eles estão adorando você. Eles acham que você é um deus. Eles dizem que quando você saiu da cabana, dois imensos homens de branco com espadas gigantes nas mãos ficaram bem ao seu lado. Graças a Deus pela libertação. Mas esse não é o fim da história. Logo após essa milagrosa libertação, o Irmão Bolli foi visitar uma jovem que estava chefiando um grupo de missões em outra tribo. Quando ele chegou, a jovem perguntou Irmão Bolli, algo aconteceu na última segunda-feira por volta da meia-noite? Ele disse Por que você pergunta? Bem, ela disse Eu sempre trabalho entre 14 e 16 horas por dia. Eu estava bem cansada naquela segunda-feira, então fui para a cama dormir. Fui acordada por um peso de oração. Fiquei na cama e comecei a orar. Mas eu estava com tanto sono que acabei dormindo. Em seguida fui acordada novamente e senti esse peso de oração. Então eu orei, mas eu estava tão exausto que caí num sono novamente. Pela terceira vez fui acordada por volta das dez e meia e decidi levantar, pois sabia que se permanecesse deitada, dormiria novamente. E ela continuou Levantei-me, ajoelhei-me e disse Senhor, eu não sei por que o Senhor me acordou para orar. Eu não sei quem precisa de oração. Eu apenas confio no Espírito Santo para me dar a expressão. Comecei a orar em outras línguas. Orei por volta de uma hora e meia em outras línguas. Enquanto eu orava, ela disse ao Irmão Bolli Seu rosto aparecia em flechas diante de mim. Não sei se estava orando por você ou não. A meia-noite eu sabia que havia rompido em oração. Comecei a rir no Espírito e a cantar. O peso tinha saído. Em vez de um Espírito pesado, eu sentia um Espírito leve. A noite em que ela orou foi a mesma noite em que o Irmão Bolli foi liberto da morte. Foi um mistério para ela o porquê de ter sido acordada para orar, mas não era um mistério para Deus. E se ela não tivesse orado? Graças a Deus porque ela orou. Você pode sentir necessidade de seguir uma direção para orar, até mesmo quando não sabe pelo que está orando. Afinal, algumas vezes descobrimos pelo que estamos orando, outras vezes nunca saberemos até que cheguemos ao céu. Mas quão importante é que obedeçamos ao Espírito Santo quando Ele nos direciona a orar? Quando o Espírito guiar você a orar, ore. Quero compartilhar com você uma experiência pessoal sobre um tempo em que fui guiado pelo Espírito a orar. Em 1979, começamos a sediar escolas de cura e oração nos campos da Faculdade Rema. Os músicos cantavam um pouco e tirávamos uma oferta, então eles fechavam o culto para mim. Frequentemente eu ficava em uma sala sozinho e orava antes de assumir o culto. Certa vez, entrei caminhando pelo pequeno auditório onde acontecia a escola de cura. Enquanto a oferta estava sendo coletada, sentei-me na plataforma. De repente, essa é a forma pela qual o Espírito Santo se move. Senti um fardo para que eu orasse. Eu pensei, tenho de orar e tem de ser agora. A vida de alguém corre perigo. Alguém está perto da morte. Eu só percebi em meu espírito que alguém, eu não sabia quem, estava perto da morte. Levantei-me e disse à multidão, Companheiros, eu tenho de orar e orar agora. Eu sinto um peso, eu tenho de orar. Então vamos orar agora. Ajoelhei-me para orar e no momento em que meus joelhos tocaram o chão, eu estava no espírito. Eu estava orando em outras línguas. Orei intensamente por no mínimo 45 minutos. Então eu tive uma sensação de vitória. Comecei a rir e a cantar baixinho comigo mesmo. Louvado seja Deus. Eu soube que o que quer que fosse e quem quer que fosse já tinha vitória. Às nove e meia naquela noite recebi um telefonema de uma jovem, cuja mãe havia sido um grande apoio para o ministério há anos. Por volta das quinze horas naquele dia, uma refinaria de petróleo em Port Arthur, em Texas, havia explodido. E o pai daquela jovem, juntamente com outros 17 homens, tinham sido atingidos. Seis horas e meia havia se passado, o homem ainda estava preso e os bombeiros não tinham conseguido apagar o fogo. A vida de todos aqueles homens corria um perigo. Essa jovem estava telefonando para pedir oração. Comecei a rir porque percebi por quem eu tinha orado naquele dia mais cedo. Finalmente eu disse, não há necessidade de orar nesse momento. Eu já recebi a vitória. Eu já a tenho. Ele está bem. Seu pai está bem, eu disse. Minha esposa e eu levantamos da cama quando, à uma e meia da manhã, o telefone tocou. Nós tínhamos dois aparelhos de telefone, um para cada um de nós. Então ambos atendemos aquela ligação. Era a mesma jovem. Ela nos disse, mamãe acabou de ligar. Finalmente conseguiram controlar o fogo. Quando entraram lá, não puderam acreditar. Todos os 18 homens estavam salvos. Aleluia! Você percebe por que é tão importante orar quando o Espírito guia você nessa direção? E se eu não tivesse orado? Eu tinha o grupo inteiro da escola de cura comigo. E se não nos tivéssemos rendido ao Espírito? Aqueles homens poderiam ter morrido. Aprender a orar quando o Espírito Santo nos guia evita muitos perigos. Se crentes cheios do Espírito tivessem seguido suas orientações e tivessem se tornado conscientes em oração, muitos problemas não teriam ocorrido. Muitas coisas terríveis nunca teriam acontecido se alguns companheiros tivessem sido realmente guiados pelo Espírito. Ser guiado pelo Espírito faz mais do que evitar problemas em nossa vida. Também ajuda a nos posicionar em maravilhosos moveres de Deus. Grandes e poderosas coisas aconteceram no passado enquanto o povo de Deus orava. E grandes e poderosas coisas vão acontecer mais e mais, entretanto elas não virão apenas porque Deus decide. Bem, eu vou abençoar este aqui, eu vou abençoar aquele ali. Não, elas virão como resultado das nossas orações. Em 1942, eu era o pastor de uma igreja no leste do Texas. No fim de novembro daquele ano, eu levantava entre 2 e 4 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, e ia à sala de estar para orar por uma hora. Eu não fui guiado para fazer aquilo. Algumas vezes você é guiado, outras você tem uma direção, um peso para orar de certas formas e em certas direções. Mas eu simplesmente orava com minhas próprias palavras para começar, e dizia Senhor, agradecemos por todos os dons e manifestações do Espírito, os três dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de Espírito, os três dons de poder, fé, operações de milagres e dons de curar, e os três dons vocais, profecia, diversidade de línguas e interpretação de línguas. Senhor, temos uma manifestação ampla dos dons vocais. Nunca tivemos um culto em que não houvesse línguas e interpretação. Temos uma ampla manifestação dos dons de revelação. Mas me parece que deveria haver mais manifestações desses dons de poder, fé, operações de milagres e dons de curar. Então eu oro para que haja uma manifestação desses dons maior do que a que já vimos antes. Em cerca de 15 minutos eu já havia dito tudo o que sabia em inglês. Eu já tinha terminado a oração que minha mente sabia. Então eu dizia, confio no Espírito Santo que vive dentro de mim para dar a expressão à minha oração, acerca disso e de qualquer outra coisa que Ele quer que eu ore. E eu passava o restante da hora orando em outras línguas. Fiz aquilo dia após dia, cinco dias por semana, semana após semana, desde as últimas duas semanas de novembro até 23 de fevereiro de 1943. Foram quase três meses. E naquela data o Senhor começou a falar comigo. Ele disse, com o fim da Segunda Guerra Mundial, virá um reavivamento de cura divina para os Estados Unidos. Bem, aquele reavivamento começou em 1947. Era a coisa mais fácil do mundo ter pessoas curadas. Aprendi muito depois que outras pessoas foram guiadas pelo Espírito para orar naquela direção. Nós não nos comunicávamos uns aos outros e não sabíamos que estávamos todos orando pela mesma coisa. Mas graças a Deus que Ele responde as nossas orações. Perseverando em oração O que é perseverança? Ouvi um companheiro chamar de agarrar, apenas segurar. Segure-se em oração até que você tenha rompido em oração. Penso que, muitas vezes, se algo não acontece rápido o suficiente, nós desistimos muito cedo. E se desistimos, não vemos os resultados que Deus pretendia. Lembro-me de uma história que ouvi sobre o campo de petróleo do leste do Texas. Muito do petróleo foi bombeado ao longo dos anos, mas no final de 1930 ele prosperou. Um homem no negócio do petróleo havia ganhado um milhão de dólares e depois perdido. Um banco o estava financiando de forma que ele pôde perfurar outro local. O dinheiro acabou e ele ainda não tinha conseguido encontrar petróleo. Mas aquele homem estava convencido de que se pudesse avançar mais 15 metros, poderia extraí-lo. De uma forma ou de outra, ele foi ao banco para estender um pouco mais o dinheiro. Perfurou mais 15 metros e atingiu um poço. Isso fez dele um multimilionário do dia para a noite. E se ele tivesse desistido? E se o banco tivesse recusado seus pedidos? Apenas mais um pouco foi perfurado até que ele atingisse um poço. Penso que muitas vezes se apenas orássemos com um pouco mais de perseverança, se fôssemos um pouco mais determinados, teríamos mais manifestações dos dons do Espírito. Veríamos coisas grandes e poderosas acontecendo. Apenas mais um pouco mais de esperança.